O serviço de limpeza da Central de Reservação Palha-Iral, em Rio Branco, é o responsável por alterar o abastecimento de água em 51 pontos da capital acreana. O abastecimento será modificado neste final de semana. Segundo o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de Pasa, os locais que receberiam água na sexta-feira devem receber no sábado. Já os que deveriam receber no sábado, receberão no domingo. Ainda de acordo com o Departamento, a limpeza será realizada para garantir que o nível de turbidez da água permaneça baixo. Ao todo, 51 bairros de Rio Branco serão afetados.